44 milhões no ano passado, como nós fazemos na educação, nas nossas proposituras em mais creches, em mais hospitais. É isso que nós temos feito, vereador Jean. A política verdadeira do município é ser efetiva através do Estado Democrático e Direito dessa forma. Democracia significa demos povo, democracia é governo, governo do povo. Portanto, é isso aqui. É a população reunida, sociedade civil organizada para discutir, discutir verdades. Não mentiras, não boatos, como foi dito pelo nobre colega que foi citado por algo que não estava. E eu quero aqui, presidente, eu não sou filho de pai assustado, eu quero aqui dizer para V. Exª que eu me lembro muito bem, numa ligação de V. Exª para todos os vereadores, todos. E eu dou a parte para o vereador que quiser falar aqui agora. O único vereador que V. Exª ligou no momento que disse não foi o Jandu Coutinho. E eu estou dando aqui uma parte para o vereador que queira falar que não aceitou. Caso não tenha, eu vou continuar. Eu não sou de mentira, o vereador ligou. Pois V. Exª fala, então. Ô, Edmar, a fala agora é do vereador. Por gentileza, vamos respeitar o momento. Eu quero que V. Exª fale. Para quem V. Exª ligou? V. Exª, fale. A fala do vereador, por gentileza, prossiga com a fala do vereador. O que V. Exª ligou? O que V. Exª ligou? Gente, vamos... Pela ordem, pela ordem, por gentileza, continua com a fala do vereador, Neliberto. Então eu vou falar aqui mais uma vez aqui, o trabalho aqui, o trabalho ele é feito e ele é organizado. V. Exª. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL